Galera, eu comi o hambúrguer da Arlequina e ela tá balada comigo! Pelo amor de Deus, volta aqui, homem-aranha! Meu hambúrguer! Ai, galera, eu vou ter que fugir da Arlequina, ela vai vir atrás de mim e uma perseguição... Volta aqui, meu hambúrguer! Não, 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 não! Nossa Senhora! Bom, galera, eu acho que essa perseguição vai ser bem mais curta do que eu pensava, porque ela já se perdeu no caminho. Mas olha só, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos, porque hoje eu vou tentar me esconder da Arlequina, porque eu comi o hambúrguer que ela tanto ama e era dela. Eu comi tudinho pra mim e ela tá muito pistola comigo e a gente vai ter que se esconder da Arlequina antes que ela... Ai! Meu Deus da Arlequina! Curta! Sabe o que que é? Curta! Curta! Vai ser a minha fome, porque eu quero o meu hambúrguer, uma merda! Já era! Vai ser melhor! Ai, cara, não vai perder o hambúrguer da Arlequina! Você que perdeu, volta aqui! Ai! Eu vou te pegar, seu Homem-Aranha! A Arlequina, a Arlequina, ela perde muito fácil o controle do carro, porque ela fica usando nitro igual uma doida! Galera, vai, vai, vai! Vou correr, vou correr, vou correr! Vai, você vai ver o que você vai perder agora, você vai perder esse controle! Bateu! Eita, perguntei que eu derrapei aqui, calma aí, vai, vai! Se afou, perdeu o controle, meu amor! Eba! Você que vai perder o controle! Eita! Ai, droga! Toma aqui, Arlequina! Volta aqui, Arlequina! Tá, galera, eu tive uma super ideia pra gente se disfarçar, pra Arlequina não reconhecer a gente! Eu acho que eu vou me disfarçar de cocô! Homem-Aranha, cocô! Beleza, sai voando aqui, galera! Eu vou tentar pular ali naquela obra ali, porque eu fiquei sabendo que naquela obra... Arlequina, aranha móvel! Até a próxima! Eu tô sem paraquedas, galera! Ai, caramba! Galera, eu tô bem machucado agora! Mas beleza! Agora aproveitar que a gente tá bem longe da Arlequina! E vamos tentar se transformar no Homem-Aranha de cocô! Agora, eu acho que... Eu virando Homem-Aranha de cocô é um ótimo disfarce, galera! Eu tive essa ideia de maluco, mas eu acho que vai ser um bom disfarce! Ai, minhas costas tô doendo! Mas eu só não sei aonde que eu posso arrumar essa fantasia de cocô, galera! Pra eu poder me disfarçar! Deixa eu ver se eu consigo ir em algum lugar aqui! Cocô! Cocô! Eita! Tem um porco fedido aqui, galera! Olha ele! Feio pra dedeu! Esse porco com certeza vai poder cagar na minha roupa pra eu ficar o Homem-Aranha de cocô! Caramba, mano! Que doideira! Galera, eu nunca fiz um vídeo tão maluco... Não! Ele tá cagando! Não! Não! Eu me caguei todo! Não! Você me cagou! Nossa, galera! Olha que fantasia engraçada, pessoal! Eu me transformei no Homem-Aranha de cocô, mano! Que coisa louca, galera! Eu nunca imaginei que eu faria um vídeo assim, mano! O Homem-Aranha se transformando no Homem-Aranha transformado em cocô! Beleza! Agora que a gente perdeu a Aranha móvel, a gente vai ter que se disfarçar porque agora a Arlequina tá atrás da gente, mas ela não sabe que a gente tá disfarçado de cocô! Então o que a gente vai fazer aqui sendo esse cocôzão? A gente vai ir ali pra aquela obra ali onde é tudo cagado e a gente vai tentar se disfarçar porque é cheio de coisa marrom, entendeu? E a cor do cocô também é marrom! Então o Homem-Aranha de cocô, ele vai conseguir se transformar e se disfarçar muito bem nesses lugares onde tem muita obra e muitas coisas desse tipo! Ah, por exemplo, vamos tentar ficar aqui assim, ó! Eita, priola, galera! Vamos ficar aqui, ó! E eu vou tentar usar uma animação, galera! Que é uma animação que o Homem-Aranha vai ficar paradinho! Vocês vão ver que vai ficar exatamente parado! Ó, ó, ó! Ela não vai me ver de jeito nenhum, galera! Vamos ver se ela vai passar por aqui e se ela vai me ver, mano! Ah, eita, priola! Ela apareceu aqui, mano! Cadê ela? Cadê essa maluca? Eita, priola! Homem-Aranha! Tô com o meu chevette de ouro! Cara, psh, 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 psh! Cadê esse Homem-Aranha? Cadê esse Homem-Aranha? Eu vou passar por aqui e vou procurar ele! É, estou sentindo o cheiro de Homem-Aranha em algum lugar! Homem-Aranha! Por um acaso... Ah, o Homem-Aranha poderia estar nesse carro! Homem, por um acaso você viu o Homem-Aranha? Ah, você não viu? Então você vai explodir e quando eu achar ele, ele vai explodir também! Ai, cadê esse Homem-Aranha? Olha lá, ela passou na minha frente e eu não me vi. Homem-Aranha! Ai, meu Deus! Homem-Aranha! Cadê ela? Cadê ela? Ela tá ligando, ela tá ligando. Vamos tentar. Homem-Aranha! Vamos trolar ela, vamos trolar ela. Toma! Homem-Aranha! Homem-Aranha, aonde vocês saem que eu não te vi? Eu sou cocô! Toma! Você é o cocô? Você vai ver o cocô que você vai virar agora! Toma! Toma! Toma, mencrimal! Ai! Tá tendo uma dama! Volta com o meu hambúrguer! Se bem que ele está todo melado de ele, que eu vou comprar! Volta aqui! Ai, cadê que eu perdi o Homem-Aranha? Perdi o Homem-Aranha! Cadê ele? No meio dessas madeiras marrons, igual o cocô! Ela não me vê, galera! Ah, cadê aqui! Você passou pelo sol, seu burro! Droga! Ai! Não! Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Oi, cadê ele? Eu já perdi ele de vista! Iba, iba, iba! É o Homem-Aranha! Fica aqui, fica aqui, fica aqui! Cadê o Homem-Aranha? Vou pegar uma lanterna pra ver ele! Cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha! Ai, eu não estou vendo nada! Você está se disfarçando! Cadê o Homem-Aranha? Corre, corre! Você vai ver o Homem-Aranha? Foi por que tudo isso? Ela não foi me vendo, ela não está me vendo, galera! Ai, meu Deus! Cadê o Homem-Aranha? Ah, você está aqui! Não, 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 não! Não, não, não! Volta aqui, volta aqui! Ai, meu Deus, cadê ele? Ela já se perdeu, já se perdeu! Homem-Aranha, cadê o Homem-Aranha? Olha, vai ficar aqui, ela vai passar pela minha frente e não vai me ver, ó! Cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha? Cadê ele? Acho que ele está aqui atrás! Ué, cadê? Eu estou ouvindo ele rir! Cadê o Homem-Aranha? Toma! Ah, Homem-Aranha, socorro! Ela está forçando, joga! Não é possível que ela não me viu ali! Essa fantasia não me... Ah, eu não estou de ver agora! Essa fantasia nem é tão boa! Toma aqui! Ai, ai, ai! Ah! Cadê o Homem-Aranha? Mano, essa fantasia é uma bosta e você não está me vendo? Toma! É claro! É claro, você era da cor desse saco, meu Deus! Ai! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Eu vou te levar para onde, sabe aonde? Eu vou te levar para o trem daqui a pouco! Não, não vai levar! Toma, vou assim! Tá, galera, eu acho que eu tive uma boa ideia, mano! Eu vou fazer clones de Aranha Cocô e eu vou me botar em um lugar, beleza, galera? Junto com Homem-Aranha Cocô! E daí, mano, a Arlequina vai ter que... A Arlequina vai ter que adivinhar quem que é o Homem-Aranha Cocô verdadeiro! E quem que são os Homem-Aranha Cocô falso, ok, Arlequina? Ai, volta! Vamos lá, galera! Vamos para o aeroporto fazer essa brincadeira! Galera, estamos aqui, olha quanto Homem-Aranha! E aí, a Arlequina vai ter que chegar aqui e ela vai ter que adivinhar qual das Homem-Aranhas é a gente! Lembrando, galera, lembrando! O Arlequina, tu só pode matar três, hein? No máximo três que tu pode matar! Três! Mas é nunca que eu vou achar, meu amor! Qual que é você? Eu não sei, você tem que ver, ué! Pelos Homem-Aranhas aí! Se correr, tu já sabe que sou eu, porque eles só estão andando! Ai, cadê o Homem-Aranha? Ai, cadê o Homem-Aranha? Posso matar só três? Só pode matar três, amor! Ah, deixa eu ver, vou matar esse aqui, ó! Ai, pá! Era você... Ai, não era você, né? Hã? Não era você? Não, não era eu, não! Ai, meu Deus, eu vou matar mais um! Eu tenho dois chances! Ai, quem que é? Quem que é? Quem que é? Opa, opa, opa! Tô vendo algo diferente! Eu acho que é esse daqui! Esse daqui! Matei você! Matei você! Matei você! Matei você! Matou não, matou não, matou não! Ai, meu Deus do céu! Quem que eu vou matar? Ai, meu Deus do céu! Quem que é você? Ai, meu Deus! Cadê, 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 cadê? Ai, eu vou meter soco! Eu vou meter soco em você! Que eu acho que eu senti... Ai, pronto! É pronto! Ai, cadê você, meu Deus do céu? Mas quando você me bater de novo, você vai ver! Deixa eu analisar... Perdeu, perdeu! Deixa eu analisar... Toma... Esse... Não, não é! Ai, meu Deus! Quer saber? Quer saber, Dilma? Beleza, vai explodir! Vai explodir! Ai, galera, não! Ai, pronto! Pronto! Agora eu descubro quem que você é, meu Deus do céu! Ai, minha aranha! Pronto! Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Ih, tem muito ainda! Tem muito ainda! Quem que é o Homem-Aranha? Meu Deus! Quem que é o Homem-Aranha? Quem que é o Homem-Aranha? Cadê ele? Todos estão mortos! Cadê você? Perdeu, idiota! Perdeu! Ai, eu ganhei! Eu te achei! Toma! Ah, droga! Eu que ganhei! Você perdeu! Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de esconde-esconde! Se vocês quiserem mais vídeo desse esconde-esconde aqui no GTA 5 que eu posso trazer! Beleza? E tamo junto! Até a próxima aí! Fui! Falou!